. Na frente. Na frente. Indicção. Nona também. Descubra. Calma. Vou pra cima. Vamos lá. Queira! Comidação! Não dá chave para cima. Descubra. Doce! Vai te quê? Tchau! Esse! Gente, não a gente te torna. Queira, tuve. Comida de uma proposta, não é empate o tempo da minha vida. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá? Do mesmo jeito, pensando, certo? Bora, cadê a agressividade? Está muito esperado. Combinação. Entra com o momento que a mão não pega e chuta. Chuta, isso, de novo, chuta. Stop, afasta. Luta, novo, vai para dentro. Combinando, Isaac. Mão e chuta. Chuta, isso, chuta. Mão e chuta. Stop, Isaac. Mão e chuta, de novo, mesmo jeito. Combinando. Depois, deixa isso assim. Combinando. Chap, chap, direto. Valeu, corneuto, para lá, para lá, Isaac. Branco, 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 branco. Hato acima, Isaac, combinando. Chap, chap, direto. Chuta, chuta. Isso, de novo, chuta. Chuta, faixa, eles, a faixa, ele está muito em cima dele. De novo, faixa e chuta. Me dá... Falando, a chama, não está aí, caro. Falando com você. Parque, parque. Parque, parque. Pode ser, abatei pela cara, por favor. Abatei pela cara. Ei. Ok. Aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho